Música Fala galera, quem fala com você é o Lucas e sejam bem vindos a mais um vídeo de Cuphead E bom, continuando da onde a gente parou no episódio passado A gente agora vai ter que derrotar, vamos ver o nome da Adipto Kuja Gilda Berg, vamos derrotar Berg E também tem aqueles sapos, os dois sapos, que eu vou deixar pra depois Então vamos ver né, como é que vai ser Gilda Berg, tem aquela fase ali embaixo Eu vou fazer, se eu conseguir terminar esse boss aqui, eu vou fazer aquela fase, nesse vídeo aqui mesmo Eu disse que não ia fazer fase em vídeo, mas eu acho que eu vou fazer Vamos lá É no avião né, essa aqui, eu mostrei os controles do avião no episódio passado Quando a gente desbloqueou essa parte da ilha E bom, essa Hilda, ela vira... Vamos dizer assim, signos Por exemplo, esse aqui é o Tauro, o signo de Touro Ui É quase Ui, quase Quase de novo É muita coisinha que tem pra desviar Já estamos com o especial, lembra que no episódio passado a gente conseguiu o especial? Então, opa Parry Esse tornado Ai, eu nunca consegui desviar desse tornado Opa Outro signo Ai, nossa, ela nem acertou Gêmeos Vamos lá Bomba nuclear, que é o especial do avião Ah, morri Oh, o bichinho disparou o negocinho ali, eu nem vi Ai, a gente chegou na metade, a gente tava quase lá Vamos clicar Uma hora a gente consegue Ui Opa Um parry já Nossa, ela já virou o signo Tauro no... Vamos formar uma cartinha aqui nele, né? Opa, outro parry Isso aqui no multiplayer deve ser legal Nossa Nossa Ah, eu não esqueci que ele dava duas pontadas assim Opa Eu já tô com o especial aqui do avião Eu não preciso da parry, eu já tô com o especial Vou ficar aqui embaixo esperando Aí Ih, Sagitário Ah Merda, já me acertaram Eu tô com um de vida Já, eu acho que já era isso aqui Então vamos tentar, né? Então estamos ao normal Eu tô guardando as cartinhas Para os especiais Que eu acho que vale muito mais a pena Do que ficar gastando toda hora Com uma habilidadezinha Ui Opa, última fase dela Chegamos Opa Opa Ela vira literalmente a lua Opa, especial Opa A estrela Nossa senhora Muita coisa pra desviar Tio muito nervoso Nossa, quase Vou mais uma vez Ah, pensei que ia ser mais fácil Ah, a gente consegue Tudo é questão do tempo Ueta É touro de novo Se eu não me engano Exato Merda parry Opa Vamos dar o especial aqui Bom Ui Pronto Já saiu do seguinte touro Foi muito rápido Esses bichinhos Vem do nada Da Nossa Eu lembro o susto aqui Opa Eu tenho que deixar alguns atirar Porque as vezes tem parry E parry é muito bom Opa Outro signo Esse é Sargitário Essas estrelinhas que ficam seguindo É muito chata Ui A flecha A flecha me acertou Ai Nossa Eu dei bobeira agora Não Acertei do bichinho Ah, pegou É muito complicado Nem Nem dá pra dar parry ali Ae Chegamos aqui de novo Com um de vida Isso é perigoso demais Eu tenho que farmar ult muito rápido Ult não Nossa Overwatch na veia Ae Ae Pronto Foi na quininha aqui Tem umas estrelas que vem rápido Tem umas estrelas que vem rápido Tem umas estrelas que vem Ah, nossa A nave Bom dia É Meu Deus do céu Cinco minutos de episódio Só disso aqui Calma lá Opa Foi Eu fico guardando ult Ult não Nossa O especial Mas agora eu vou usar Mary Ui Quase Quase Eu tô de ult Ult não O especial Nossa Mas nem precisou Saiu já Ela vai entrar no próximo signo Que eu acho que é de gêmeos Que ela não mudou nunca Ou é de capricórnio Tomara que venha o de capricórnio Não, de gêmeos Que é muito mais fácil Nossa Matrix Gêmeos Opa Nem queria Vou nem deixar começar Pronto Ué Começou na minha cara Oh Isso Vá De viz Já foi o de gêmeos Mal entrou e já saiu Chega logo na última fase Dela Nossa Tô te esquecendo De novo já Opa Pronto Dá pra gente Tocar essas bombinhas Aqui Eu acho Não Não dá Vamos Dar aqui na cara Dela Opa Perry Pior que é estrela É nave Essas naves São muito chatas Porque elas atiram muito rápido Tem que passar voado dela Literalmente Opa Conseguimos Boa Tocar especial Agora pra dedéu Agora Nossa Isso foi sete minutos Só antes aqui Vamos ver O que a gente conseguiu Um minuto e quarenta e oito Três parries Seis especiais Duas estrelas Ah Muito bom Conseguimos Cara Será que dá pra fazer outro boss Ou eu vou na fase Hum Agora é Meio complicado É Vamos Vamos aqui na fase Abrir uma ponta pra cá Conseguimos o contrato da Hilda Berg Vamos lá Vem Top Drobo Vamos lá Fazer essa fasezinha aqui Nem passar um pouquinho De dor de cabeça Vamos lá Opa Já dá um parry aqui Ó pica pau Nosso velho amigo Nossa Fiz muita burrice agora Eu vou passar logo Não vou perder tempo Nossa Olha isso Não Eu tenho que dar parry aqui Pegar essa moeda Não Deixa Vamos matar Vou fazer essa fase aqui No Offline Eu não vou Fazer em vídeo Então vamos lá naqueles Chefões Lá do Sapo Que Pra quem não sabe É uma referência Ao Ryu e ao Ken Do Street Fight Que Pera aí Vamos Se o tempinho quiser O tempinho tá dando mortal ali Aqui dá pra passar Uma passagem secreta Só tem uma moeda Não dá pra comprar negócio Nada Então vamos aqui O Ribby and Crocs Gamazon Conquista Ou Atalho Que é passar por ali Por cima Tá tenso É uma referência A Ryu e ao Ken Do Street Fight Se vocês forem perceber Na roupa deles Vamos ficar longe aqui Que ele vai lançar as mãozinhas Opa Pronto Opa Já passamos a primeira fase Isso é bom Vamos farmar uma cartinha aqui Eita Não dá Não dá tempo de respirar Não Eu usou isso Por ser rápido Não era pra fazer isso Barra mais carta Barra mais carta Ah Então Eu acho que eu esqueci De equipar o especial Vamos fugir lá Ele aqui Opa Essa é a parte mais complicada dele Tá Ai Nossa Fiz muita burrada agora Tá Cobra Agora Aqui é Na concentração Pior que Esse da cobra É o mais fácil que tem O mais difícil É o do Do diabo Nossa Esse aqui Esse aqui Por que esse aqui Por que jogo Consegui Esse negócio de teleporte é muito bom O próximo Tigre Esse tigre É um dos mais difíceis Tem Ah Morri Nossa Não dá Nossa Tá quase Foi quase Ah Não Eu recomecei Não era pra eu ter recomeçado Era pra eu voltar pro menu Pra ver se o especial já tava ali Salvo Porque eu equipava o especial E isso já adiantava muito Ui Ele veio Começou o negócio Nossa Fiz muita burrada Burrada Nossa senhora Muita burrada mesmo Pera Vamos matar aqui Isso Vamos matar aqui Eu quero voltar pro mapa E aí Eu vou ver Os meus equipamentos Quero ver se tá bom Acredito eu Que a música Esteja muito alta Ou seja Eu vou abrir aqui As configurações Diminuir um pouco Se o tempinho quiser Para de amortar o tempo Deixa eu diminuir um pouco Da Da música do jogo Tá muito alta E eu Que ótimo hein Não tinha equipado O especial Vamos tentar mais uma vez Essa vai ser a última tentativa Porque esse episódio Já tá muito longo A gente passou a maioria do tempo Lá no Na Hilda Aí talvez Talvez não No próximo episódio Com certeza Vai ser derrotando esses dois E aquela fase Eu já vou ter feito Mas eu acho que No próximo episódio Eu vou começar Já com um plano especial Porque eu vou ter umas moedinhas Peraí Deixa eu me calar aqui Me concentrar Pronto Foi a primeira parte Mata esses bichinhos Que esse bichinho Encheu o saco Opa Eu ia dando No TP em cima Em cima dele Pronto Agora sim Toma Especial Os ácidos na cara Eu acho que Depois disso aqui Eles já vão entrando No último modo Porque não é possível Que eles vão Aguentar isso aqui Por muito tempo Eu tenho que farmar Bastante carro Isso Já vou entrar No último modo A gente está conseguindo Chegar aqui Muito drunk Pelo menos Eu vou pular aqui Porque ele está com a moeda Lá em cima Ui Ui Pronto Cobra 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 Ah não Do diabo Não Ai Não Nossa Eu só perdi Um ouvido Eu vou ficar Calado Não acredito nisso Não Depois dessa Eu vou finalizar O vídeo por aqui Eu começo no próximo episódio Já está ficando muito longo Isso aqui Eu vou deixar para matar Esses dois no próximo episódio Esses dois são Um dos bosses mais complicados Que eu achei desse jogo Tipo Eu sei que está no início e tal Mas É muito chato Esses dois Muito chato É isso galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado No próximo episódio A gente vai Derrotar esse boss E Se eu não me engano O da flor Que fica Fica aqui Aqui em cima É isso mesmo Fica ali ó Naquele negocinho Cheio de flor ali ó Aí a gente consegue Derrotar Lá em cima A flor Eu acho Se tudo é certo Bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Aqui na descrição do vídeo E no card Que vai aparecer no canto Vai estar a playlist da série Caso você queira acompanhar Também tem o canal Dos nossos parceiros Que estão aí na descrição E é isso Eu vou ficando por aqui E Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto